Olha, o que vocês estão vendo aqui é a repetição de um sucesso incrível que essa empresa Off Paper fez aqui no ano passado na Escolar. E esse ano o Omar trouxe um produto sensacional, um mapa mágico, com a intenção de poder levar para as crianças um conhecimento interessantíssimo. Vai raspando e vai revelando os estados brasileiros. Omar, que coisa incrível isso aqui. Muito legal esse novo conceito que você trouxe. Então, ano passado nós trouxemos o papel mágico, né? Foi um sucesso. Esse ano nós trouxemos o mapa mágico, onde ele interage pedagogicamente dentro das escolas. É um sucesso esse mapa do Brasil mágico. É muito legal, porque ele é interessantíssimo. Ele é lúdico. As crianças adoram isso e começam a conhecer a geografia do Brasil. É fantástico. Os professores de geografia e as crianças se apaixonaram pelo mapa. Você vai riscando e vai aparecendo nos estados, as capitais, as regiões. Agora, eu estava vendo aqui, além desse sucesso incrível do mapa mágico, do papel mágico, você trouxe uns papéis para mega artesanal e para cá, para Escolar? Muito interessante. Sim, nós trouxemos novos papéis. Off-paper sempre inovando. Agora são os papéis de glitter. Tem pessoas que acham que isso aqui é EVA. Não, isso aqui é glitter. Papel de glitter. Pois é, eu estava vendo aqui. Não sai isso aqui. Não, glitter não solta. Papel holográfico nós trouxemos também. Papel de feltro. Papel feltro. São todos papéis diferenciados. Lá na Mega Artesanal, o seu stand está fazendo um sucesso retumbante. Eu nunca vi isso. Parece que você tinha caído o balão lá. Não, estamos muito felizes porque o consumidor, o que ele precisava, nós conseguimos trazer para ele. São papéis diferenciados para o mercado de artesanato. É muito bonito. É muito bonito os papéis. As coisas que podem ser desenvolvidas com esses papéis são incríveis. Eu acho que inúmeras coisas. Nós colocamos uma oficina lá, nós colocamos artesano trabalhando assim. É um sucesso total. Papel de glitter, papel holográfico, papel feltro. É fantástico. É um sonho os papéis. Olha, está aí então a Off Paper inovando mais uma vez aqui. Tanto com o mapa mágico, que é sensacional, como os papéis com glitter e com produtos especiais. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Cacá. Eu que agradeço aí. E vamos continuar. Eu vou estar... Prazer em inovação para este Brasil. Eu estou sempre do seu lado, viu? Porque eu gosto de você, porque você é muito determinado e inovador. Parabéns. Eu que agradeço você estar conosco. E vamos lá. Continuamos. Até já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.